Ha-ha! Yey! Uh! 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 A vaca Laura, a vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda E mais! Uh! 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 A vaca Laura, a vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda A vaca Laura, a vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda E mais um A vaca Laura A vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda A vaca Laura A vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda Calma Pimpão é um boneco Feito de papelão Que lava a carinha Com água e sabão Feiteia o cabelo Com pente de marfim E se dá uns puxões Ele reclama sim Pimpão toma sua sopa Não suje o papador Pois come com cuidado Que é feito com amor Pimpão me dá a mão Com forte apertão Vem ser o meu amigo Pimpão, Pimpão, Pimpão Pimpão é um boneco Feito de papelão Que lava a carinha Com água e sabão Pimpão, Pimpão Pimpão me dá a mão Com forte apertão Vem ser o meu amigo Pimpão, Pimpão, Pimpão Pimpão, Pimpão Pimpão, Pimpão Buginho, meu buginho Tá com dor de cabeça Mas com esse gorrinho Ele estará com certeza Peluzinho deu um gorro Meu burro está dodói Buginho, meu buginho Está com dor de ouvido Não quis tomar xarope Mas já foi convencido Mari pedeu xarope O Peluzinho, um gorro Meu burro está dodói Buginho, meu buginho Tá com dor de garganta Então ele ganhou Uma linda xarope branca Até deu uma xarope Mari pedeu xarope E o Peluzinho, um gorro Meu burro está dodói Burrinho, meu burrinho Está com dor nas juntas Traz-se um comprimido E chega de perguntas Do quem deu comprimido Acadeu uma xarope Mari pedeu xarope O Peluzinho, um gorro Meu burro está dodói Meu burro está dodói Maria tinha um cordeirinho Cordeirinho, cordeirinho, cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E sempre aonde ela ia Ela ia, ela ia Sempre aonde ela ia Ele ia em breve O Coquim quis procurar Procurar, procurar Entre as nuvens Procurar o tal do cordeirinho Como lá não encontrou Não encontrou, não encontrou Não encontrou Como lá não encontrou O seu ele criou O Coquim só quis brincar Quis brincar, quis brincar O Coquim só quis brincar Mas ele se quebrou De novo ele quis brincar Quis brincar, quis brincar De novo ele quis brincar Mas ele só voou Finalmente o cordeirinho Cordeirinho, cordeirinho Finalmente o cordeirinho No céu apareceu O Coquim tinha um cordeirinho Branco como a neve A dona aranha estava com sede Quis beber a água Mas logo escorregou A Cléo apareceu E foi aí que ajudou E a dona aranha Sem medo aprendeu A dona aranha foi subir novamente Mas na tentativa De novo escorregou Veio o Peluzinho E ela ficou bem contente Assim ela aprendeu E de novo ela tentou A dona aranha A dona aranha pulou bem no copão A dona aranha não desiste não A dona aranha outra vez tentou Estava caindo e Coquinha resgatou Sim, 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 é possível conseguir A dona aranha não quis desistir Tentou de novo até conseguir Meu nome é quadrado Tenho quatro lados São todos iguais E perpendiculares Sabe já Como me chamo Meu nome é quadrado E eu sou o melhor Meu nome é triângulo Tenho três lados São muito naturais E muito originais Sabe já Como me chamo Me chamo triângulo E eu sou o melhor Sou muito perfeito Sou o mais certo Sou o mais firme E o mais certo Sou o ponte agudo O mais forçudo Daqui eu não saio Sou o cabeçudo Olá! Quem é você? Não tem lábios? Não tem cantos estranhos? E vocês sabem quem eu sou? Então no diário Me deu o anel Está muito claro Eu sou o ciclo Ando rodando Porque sou redondo Dá um abraço Dancemos juntos Eu sou o ciclo Juntos dançamos Sou um quadrado E eu sou um triângulo E eu sou um triângulo Eu sou o ciclo Juntos dançamos Juntos dançamos Juntos dançamos Se você está contente, bata os pés Se você está contente, bata os pés Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata os pés Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata os pés Se você está contente, dê um grito Se você está contente, dê um grito Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, dê um grito Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, dê um grito Para dançar la bamba Para dançar la bamba É preciso um pouquinho de graça Um pouquinho de graça e outra coisinha Ai vamos dançar, ai vamos dançar Eu e você, eu e você, eu e você Eu não sou marinheiro, eu não sou marinheiro Sou capitão, sou capitão, sou capitão Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Para dançar lá, bamba, para dançar lá, bamba É preciso um pouquinho de graça Um pouquinho de graça e outra coisinha Ai, vamos dançar, ai, vamos dançar Eu e você, eu e você, eu e você Um, dois, três, quatro Bamba, 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 bamba Bamba, 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 bamba Cinco lobinhos tem a mãe loba Brancos e pretos sem distinção Cinco lobinhos todos amando Cinco juntinhos em seu coração E você só pode falar Cinco lovinhos têm a mãe louca Brancos e pretos sem distinção Cinco lovinhos todos amando Cinco juntinhos em seu coração Cinco lovinhos têm a mãe louca Brancos e pretos sem distinção Cinco lovinhos todos amando Cinco juntinhos em seu coração Tic-tac fez o ponteiro Ninguém subiu no poleiro Bateu a uma Ninguém saiu Tic-tac fez o relógio Tic-tac fez o ponteiro A Cléo subiu no poleiro Bateu as duas A formiga saiu Tic-tac fez o relógio Tic-tac fez o ponteiro Peluzinho subiu no poleiro Bateu as três O caranguejo saiu Tic-tac fez o relógio Tic-tac fez o ponteiro Coilhinho subiu no poleiro Tic-tac fez o ponteiro O tomate saiu Tic-tac fez o ponteiro Tic-tac fez o ponteiro Tic-tac fez o ponteiro Que chova, que chova A Cléo está na cova Os passarinhos cantam A Cléo se levanta Que sim, que não Que caia um toró Com água e sabão Que aproveite e caia Em cima do colchão Que saia, que saia O sol está saindo A lua e as estrelas Pouco a pouco estão indo Que sim, que não Está um calorão De casaco no verão Assim a clã não aguenta Essa estação Que sopre, que sopre O vento está soprando Os marinheiros ouvem As velas vão uivando Que sim, que não Soprou foi de montão Com a força de um tofão Segure-se para não voar Como um balão Segure-se para não voar Como um balão Um elefante se equilibrava Em cima da teia de uma aranha E como viu que a teia não caía Foi chamar outro elefante Dois elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viu que a teia nem caía Foram chamar outro elefante Três elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía Foram chamar outro elefante Quatro elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía Foram chamar outro elefante Um, dois, três, quatro Cinco elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía Todos começaram a dançar Beber, 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 banho O banho do coquim Com a água e o sabão Se lavar e então sorrir A cabeça vou esfriar Com a espuma vou brigar As orelhas vou lavar Mãozinhas vou limpar Beber, beber, banho O banho do coquim Com a água e o sabão Lavar e então sorrir Com a esponja e o sabão Tem que lavar bem o nariz A carinha e o rosto Limpar assim e assim Os bracinhos vou lavar Com a esponja esfregar E os joelhos vou limpar E agora eu vou brincar Beber, 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 banho O banho do coquim Com a água e o sabão Lavar e se divertir Beber, 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 banho O banho do coquim Com a água e o sabão Se lavar e sorrir Se lavar e sorrir Agora que nós inventamos Agora que nós inventamos O comando das mentiras Trarará O comando das mentiras Trarará O comando das mentiras O cuquim pegou o controle O cuquim pegou o controle E do céu caem verduras Trarará E do céu caem verduras Trarará E do céu caem verduras As baleias voam alto As baleias voam alto No verão há muita neve Trarará No verão há muita neve Trarará No verão há muita neve E do chão crescem bonecos E do chão crescem bonecos As formigas são gigantes Trarará As formigas são gigantes Trarará As formigas são gigantes Nós vamos contar mentiras Alguém pegou minha bolachinha Fantasma pegou minha bolachinha Quem? Eu E você Eu não E quem foi? Cléo Cléo pegou minha bolachinha Cléo pegou minha bolachinha Quem? Eu Sim você Eu não E quem foi? Maripe Maripe pegou minha bolachinha Maripe pegou minha bolachinha Quem? Eu Sim você Eu não E quem foi? C.D. Ei você E minha bolacha Era minha Para minha merenda Ei você E minha bolacha Era minha Para minha merenda Era minha Para minha merenda T.D. pegou minha bolachinha T.D. pegou minha bolachinha Quem? Eu Sim você Eu não E quem foi? Tomate Tomate pegou minha bolachinha Tomate pegou minha bolachinha Quem? Eu Sim você Eu não E quem foi? Lufi É um aniversário de alguém muito especial Vem comigo Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é seu aniversário Nós vamos dançar Nós vamos dançar E vamos cantar Hoje é seu aniversário Vamos celebrar E comemorar Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidade Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é seu aniversário Nós vamos dançar E vamos cantar Hoje é seu aniversário Vamos celebrar Vamos celebrar E comemorar Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é seu aniversário Hoje é seu aniversário Nós vamos dançar E vamos cantar Muitas felicidades Hoje é seu aniversário Vamos celebrar E comemorar Feliz aniversário Da Cléu e do Kukim Muitas felicidades Muitas felicidades Parabéns pra cá As formigas baixam de quatro em quatro pra lá As formigas baixam com muita atenção Mas quando o aquel dá um mergulhão As notas espirram caindo de todo o chão As formigas baixam de cinco em cinco pra lá As formigas baixam de cinco em cinco pra lá As formigas baixam com muita atenção Mas o que mergulha com um canhão São tantas notas que as frutas enfim vão ao chão O que mergulha com um canhão? Do castelo de areia Agora a vez da Cláudia pegou o tomate Com a armadilha e sem fazer a lade Ele vem buscar, sem bem esperar Que pode voar Tchim 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 T Estava o senhor Dom Gato Sentadinho no telhado Ah, miau, 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 miau Sentadinho no telhado Tomate viu algo estranho E ladrou ao Dom Gato Marra, miau, 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 miau E ladrou ao Dom Gato Dom Gato saiu voando E em uma árvore bateu Marra, miau, 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 miau E em uma árvore bateu Vai com quem para ajudá-lo E no chão está telado Marra, miau, 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 miau E no chão está telado Se quebrou vários pedaços E agora convém colá-lo Marra, miau, 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 miau E agora convém colá-lo Com o cheiro das sardinhas O gato ressuscitou Marra, miau, 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 miau O gato ressuscitou Com razão todos falam Sete vidas tem um gato Marra, miau, 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 miau Sete vidas tem um gato Debaixo de um botão Que o cuquinho achou Tinha um ratão Mas não era grande não Esse tal ratão Que o cuquinho achou E estava escondidão Debaixo de um botão Tão, 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 tão Um brincalhão, miau, miau Teve a ideia De um barão Ratão, tão, tão Vem em pé de meia, ia Vem em pé de meia, ia Vive o ratão, tão, tão Por causa da ideia De um brincalhão O tão, 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 tão O tão, 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 tão Debaixo de um botão Tão, tão, tão De um cuquinho achou Tinha um ratão Mas não era grande não Esse tal ratão Tão, tão De um cuquinho achou Tão, tão, tão E estava escondidão Tão, tão, tão Debaixo de um botão Tão, tão, tão Sou a rainha dos mares E vocês já já vão ver Eu perdi o meu bencinho Quem pode me devolver? Meu bencinho, meu bencinho Não sei onde pode estar Guardado no meu bolsinho Como eu pude te deixar Um, dois, três Quem achar será meu rei Sou a rainha dos mares E vocês já já vão ver Eu perdi o meu bencinho Quem pode me devolver? Meu bencinho, meu bencinho Não sei onde pode estar Guardado no meu bolsinho Como eu pude te deixar Um, dois, três Quem achar será meu rei Eu perdi o meu bencinho Todo mundo pronto? Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Outra vez Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Outra vez Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Na fazenda do meu tio Ia, 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 ó Vem no carro e faz miau Ia, 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 ó E é miau pra lá E é miau pra cá E é miau, miau, miau Pra todo lado Na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Sim, rapazenda do meu tio Ia, ia, ó Vem no carro e faz qua Ia, ia, ó E é qua pra lá E é qua 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 E é qua 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 Pra todo lado Na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Vem no porto e faz qua Ia, ia, ó Ia, ia, ó E é qua 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 Ia, ia, ó E é qua 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 E é qua 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 Vou gravar lindar pro meu tio Vamos lá nadar Todos com cuquim, quim, quim Quem quer aprender É tão pequeno, sim, sim, sim Tão pequeno, sim, sim, sim E Zeca quer nadar, dar, dar Igual ao cuquim, quim, quim Que pode nadar, sim, sim E pro seu maiô, iô, iô Igual ao cuquim, quim, quim Com a sua boiaia Nada bem feliz, sim, sim Nada bem feliz Com a sua boiaia Nada com o cuquim, quim, quim É um vencedor Vamos lá nadar Todos com cuquim, quim, quim Que quer aprender É tão pequeno, sim, sim, sim É tão pequeno, sim, sim, sim Que quer ir nadar, dar, dar Igual ao cuquim, quim, quim Você pode nadar, sim, sim Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Faz de conta que é só minha Só pra te irei cantar Brilha, brilha, estrelinha Quero te ver flutuar Quando o sol já não sai mais A estrelinha chega atrás Com o seu brilho e sua paz Brilha, brilha sem parar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As latinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As latinhas lá de trás A senhora baratinha A brilha, a brilha, a entropelha Ela baixa minha cabeça A baratinha mais levada Já te pego baratinha Já te pego baratinha Brilha, a baratinha Brilha, a baratinha Só quero ser seu amigo Mas você sempre estrapa A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As rodinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As rodinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As rodinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Está na Cléo, está na Cléo, vamos passear Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está no TT, está no TT, vamos passear Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está aqui no irmãozinho, vamos passear Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está aqui na irmãozinha, vamos passear Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está aqui na irmãzinha, vamos passear Meu dedinho, meu dedinho, onde está? Estou aqui no cuquinho, vamos passear Praia, tobogã, piscina, trampolim Vamos para a praia, larga dessa tela Põe o boné e a sandália Leva o baldinho, também a toalha Porque vamos todos para a praia Desce no tobogã, tem que aproveitar Vamos todos juntos lá nadar Passa filtro solar, óculos de sol Assim vai ser muito melhor Vamos na piscina, todos vão nadar Vai ser uma festa bem legal Toca minhas canções, todos vão dançar Praia é um dia especial E na piscina, todos vão nadar Todos nessa festa musical Que emocionante, que refrescante Dançar, cantar, virar teu final Um, dois, três, quatro Vamos para a praia, larga dessa tela Põe o boné e a sandália Leva o baldinho, também a toalha Porque vamos todos para a praia Que iria estar tão alta como a lua Como a lua, como a lua Então tocar o céu e as estrelas E as estrelas, e as estrelas Alta, tão alta, como a lua Alta, tão alta, tão alta Como você e como eu, minha lua E pegando foguete para viajar Hey! Hey! Para viajar Até a lua Nós já percebemos que quebrada está Sim, sim! Que quebrada está Que quebrada está Alta, tão alta Como a lua Alta, tão alta Tão alta Tão alta como você e como eu Minha lua Queria ser tão alta como a lua Hey! Hey! Como a lua Como a lua Esqueleto, esqueleto, onde está? Aqui estou Aqui estou, aqui estou Vamos dançar Vampirinho, vampirinho Onde está? Aqui estou, aqui estou Vamos voar Fantasminha, fantasminha Onde está? Aqui estou, aqui estou Vamos assustar Aqui estou, aqui estou Vamos dançar Vampirinho, vampirinho Onde está? Aqui estou, aqui estou Vamos voar Fantasminha, fantasminha Onde está? Onde está? Aqui estou, aqui estou Vamos assustar O carrinho Lerê Me disse a noite Lerê Se eu queria Lerê Anda de carro Lerê E eu lhe disse Lerê Com muita graça Lerê Não quero carro Lerê Que fico tonto Lerê Menina linda Lerê Se fica tonta Lerê Irá sozinha Lerê Até sua aldeia Lerê Tchutchuru Tchutchuru O nome do Cuquim Seis letras tem C U Q U I N Cuquim O carrinho Lerê Me disse a noite Lerê Se eu queria Lerê Anda de carro Lerê E eu lhe disse Lerê Com muita graça Lerê Não quero carro Lerê Que fico tonto Lerê Menina linda Lerê Se fica tonta Lerê Irá sozinha Lerê Até sua aldeia Lerê Vamos lá Tchutchuru 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 itch précis Tchutch 주고 Tchutchculosis Is Macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O cuquim ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão A clã ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O cuquim ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O cuquim ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinho pulava na cama Ele caiu com a cabeça no chão A gente ligou pro médico e ele disse Esses macaquinhos vão dormir ou não Ah, 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 ah É a letra do avião B, 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 b De bicicleta que emoção C, 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 c Vamos juntinhos de carro D, 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 d É o dinossauro Encontrei o E Neste elefante E cheirei o F Nesta flor aqui Dá pra achar o G Neste gorila E com o H Eu faço Ha, 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 ha I, 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 i Eu achei um inseto aqui Agora o J O que já Rá mais gelada K, 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 k O ala gosta de kiwi L, 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 L Quero limonada Encontrei o E Neste monstro aqui Sem o N O nariz vai sumir Dá pra achar o O No oceano P de piscina Na praia Pula, 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 pula Quê, 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 quê Quem está no quadriciclo? É, 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 é Rádio tá que me segue S, 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 S Tem serpente lá na Quimés Tê, 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 tê e o tomate, cadê? Encontrei o U, U, neste unicórnio O V de verduras vou comer Banho da Braque, é de walkie-talkie Deixa eu te ouvir Um xilô, 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 xilofone O Y, pode ser de yo-yo também C, 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 de zoológico A, B, C, eu e você Com o Abel, eu tô quem nós vamos aprender Tem uma boneca vestida de azul A roupinha dela veio lá do sul Nós fomos até a praia passear E ela doerceu com a brisa do mar Hoje de manhã o médico mandou Eu dar um xarope e ela melhorou Quando foi dormir ela não esqueceu Pediu uma história e adormeceu Dois mais dois são quatro Quatro e dois são seis Seis mais dois são oito e oito dezesseis Mais oito vinte e quatro e oito trinta e dois Estas são as contas que eu somei depois Agora já sei como multiplicar Fiz minha lição, é hora de brincar As rodas do ônibus rodam, 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 rodam As rodas do ônibus rodam e rodam por toda a cidade As crianças no ônibus querem brincar Querem brincar, querem brincar As crianças no ônibus querem brincar por toda a cidade De dentro do ônibus a Cléudis Oi, 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 oi De dentro do ônibus a Cléudis Oi, por toda a cidade As crianças no ônibus sobem e descem Sobem e descem, sobem e descem As crianças no ônibus sobem e descem Por toda a cidade As rodas do ônibus rodam, 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 rodam As rodas do ônibus rodam e rodam por toda a cidade Por toda a cidade Por toda a cidade